Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou te contar uma verdade ou seria uma mentira. Pois é, vamos falar sobre o Departamento da Verdade, volume 2, o Ministério das Mentiras. E como esse quadrinho, lançado agora no início do ano pela Devir, é uma das obras mais inquietantes da atualidade, né? James Tinham e seu time de colaboradores, entre eles o artista Marcy Simons, o outro artista Tyler Bors e também o artista Alison Sampson, entre outros como o Jorge Fornes, reúnem nessa edição a mais estranha coletânea de teorias da conspiração que você pode conceber e que você não pode. São 326 páginas em capa cartão, reunindo os dois últimos encadernados que saíram lá nos Estados Unidos. Então a gente tá em pé de igualdade a publicação americana e que complementam o que tinha sido lançado no ano passado no Departamento da Verdade 1, o fim do mundo. E cara, esse quadrinho ele vai te obrigar a ir além dele, a pesquisar, a estudar. E é por isso que eu digo, só pega pra ler o Departamento da Verdade se você tiver com disposição de ler muito. Muito porque o James Tinham aposta aqui em um texto bastante expositivo. Ele coloca seus personagens, o Lee Oswald e o Cole, principalmente, pra irem explicando pra gente as suas descobertas, irem explicando as suas referências, embora a quantidade de referências por página que aparece aqui é gigantesca. Muitas delas pautadas em períodos específicos da história política americana. Então, quando eu disse que esse quadrinho ele requer que você faça uma pesquisa, uma leitura complementar, e vá atrás dessas referências é justamente porque, desde publicações que são colocadas ali no plano de fundo, desde a participação de personagens específicos, todos eles são intrinsecamente ligados ao imaginário popular do americano do século XXI, vamos dizer assim. Esse quadrinho vai mostrar os agentes do Departamento da Verdade, ajudando a gente a descobrir que, na Rússia, a força opositora aos Estados Unidos existe um Departamento da Mentira, que é a contraparte dessa organização pra qual os agentes que aparecem aqui trabalham, e, na Rússia, eles tentam desenvolver a versão da narrativa a partir do ponto de vista não-americano. O que nos leva a crer que, assim, não só os Estados Unidos, como outras culturas, outros países, outras grandes potências, já entenderam que a nossa noção de realidade pode ser alterada e manipulada a partir do momento de que muitas pessoas acreditem em determinada coisa. Então, como foi mostrado em Departamento da Verdade 1, se muita gente começa a acreditar que a Terra é plana e que existe uma borda na qual as pessoas caem quando chegam lá, a Terra realmente vai se tornar plana. A capacidade do subconsciente coletivo moldar a realidade foi explicado aqui no Departamento da Verdade 1. O que a gente está vendo no Departamento da Verdade 2 é como existe uma disputa por trás desse domínio da narrativa, desse domínio por quem conta as histórias e de como os agentes do Departamento da Verdade já começam a se questionar se eles estão do lado certo ou do lado errado, né? À medida que a gente vai se aprofundando nesse volume 2, que é denso, eu levei quase um mês e meio para ler. Faz um tempinho que eu peguei esse quadrinho na guilda colecionáveis aqui da cidade, do meu amigo Kevin. Essa é uma HQ que tem 326 páginas e custa 125 reais. É um investimento que você precisa estudar bem antes de fazer, mas que vale a pena se você estiver disposto a mergulhar nesse universo das teorias da conspiração. Vamos passar pelo presidente Nixon, vamos passar pela ida do homem à lua, vamos passar pela histeria anti-fim do mundo lá nos anos 60, quando houve a crise dos foguetes entre os Estados Unidos e Cuba. Tudo isso com arte que é uma arte bastante disruptiva, né? A gente tem artistas aqui como o Simons que experimentam a cada narrativa, fazem experimentações, fazem colagens, fazem com que o roteiro de James Tine se transforma em cartas, em diálogos, em painéis, painéis ultra hiperrealistas e que em algum momento, em algum momento eles vão se complementando a trama, né? Então, para além de uma narrativa muito forte, a gente tem uma verdadeira aula de contra-história, né? Estamos vivendo numa época da pós-verdade. O que o James Tine faz aqui é que a gente questione toda a verdade que a gente conhece. Para isso, ele desenvolveu uma personagem que é a Mulher Escarlate. Essa Mulher Escarlate já tinha surgido no primeiro volume de Departamento da Verdade como uma figura misteriosa que aparece em momentos chaves quando a história da humanidade está dando saltos, está dando pulos, está passando por mudanças. E essa figura ainda não foi totalmente explicada. O que ela, com certeza, ocupa nessa trama é um papel de, talvez, de distrair o leitor para as grandes conspirações que acontecem bem na nossa cara como a conspiração que o Tineo estabelece aqui da ida do homem à lua, né? Então tem muita coisa que faz a gente pensar nossa, será que aconteceu? Será que vale a pena? Tem muita coisa que está dialogando com os dias mais recentes da história americana. E a história americana, ela é altamente conectada com aquilo que acontece no resto do mundo. Então a gente vai ver que Rússia, Reino Unido, a China e outras nações estão se mobilizando, mas toda a trama do James Tineo, ela é focada no território americano, na visão americana de mundo e em como isso impacta no resto da realidade que o planeta vive. É um quadrinho que, se você quiser uma história mais dinâmica, uma tratativa mais fluida, talvez não seja necessariamente para você. Mas se você é alguém que gosta de uma pegada de mistério, uma pegada de suspense, algo na linha meio arquivo X e que vai te levar a pensar em muitas possibilidades, esse quadrinho é muito interessante. A narrativa desse volume 2, ele começa em um conto praticamente medieval, mostrando como a Igreja Católica e o Império Romano disputaram esse controle da narrativa e como isso foi passando de mão em mão até o gabinete do Hitler e figuras como Alastair Crowley, que era um mago, um poeta, um filósofo americano, que defendia que a coisa devia ser completamente a revelia das leis e das legislações. A gente conhece muito ele a partir da música do Raul Seixas, onde diz aquele trecho, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, a figura e os ensinamentos do Alastair, o mago Alastair Crowley, fomentaram algumas teorias da conspiração que o James Daniel usa aqui para conectar a ida do homem à Lua ao imaginário popular de que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria. A Guerra Fria é um plano de fundo, porque quando a gente coloca os departamentos da verdade de Estados Unidos e da Rússia frente a frente, o que existe é um grande embate de quem vai controlar a narrativa de ser a potência suprema nesse mundo polarizado. Cara, é um quadrinho fascinante, desafiador, mas ao mesmo tempo que requer, assim, uma leitura bem atenciosa. Se você for pegar para ler, faça anotações, faça pesquisas, complemente sua experiência e o mais importante, não tenha pressa, porque o departamento da verdade exige tempo. Esse foi o PopTopia de hoje, se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância, a continuar falando desses quadrinhos estranhos para a gente ser esquisita. Forte abraço, até a próxima!